A Justiça Federal mandou soltar o filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, preso no dia 24 de novembro. Ele está sendo mantido no batalhão prisional da PM, o mesmo local onde está o ex-governador. A decisão é da juíza Rosália Monteiro. José Eduardo foi um dos alvos da Operação Smoke Free da Polícia Federal contra uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros. No dia da operação, ele não foi encontrado, mas se apresentou posteriormente. Segundo as investigações, entre as funções de José Eduardo no esquema, estava pagar propina a funcionários públicos. Doze pessoas foram presas na Operação Smoke Free. Na época da prisão, a defesa de José Eduardo disse que ele estava seguro de que sua inocência será provada no decorrer do processo.